É o Liquida Tudo Influência Móveis e Colchões aqui no novo Espaço Taburito, hein, Dolizete? Exatamente, olha, eu vou Liquida Tudo aqui na Influência, você tem estofado, retrato, reclinado, olha, a traquinha de primeira linha, abertura 1,80m, você escolhe a medida, você tem sofá-cama, mesa de jantar, rack, estante, estofado de canto com molas no assento, só aqui na Influência. Isto sem falar nos colchões. Exatamente, olha, colchões a partir de 599 de molas ensacadas, só aqui na Influência. Ninguém tem o menor preço, anote aí, Influência Móveis e Colchões, o endereço aqui. Rubião Júnior 284. Telefone 3923-3134. É o Liquida Tudo. É Influência, influenciando seus sonhos.